E quando tu vê hoje, assim, falando de um último clube aqui, quando tu vê hoje um Bahia como tá hoje... Bahia, Botafogo, todo mundo sendo vendido aí, cara. E como tava na tua época, cara? Rapaz, se eu falei do Botafogo, Bahia tu pode multiplicar por muito, assim, era... 2013, né? Era assim, eu joguei 11, 12, 13, né? Todos na Série A e era muita dificuldade. Até que veio aquela intervenção, e aí é um caminho que eu acho que é parecido com o do Santa Cruz. Por quê? Um clube gigante, um clube que tem muita torcida, mas um clube que tinha práticas muito erradas. Sanou, botou um... começou praticamente do zero. Entendeu os pontos negativos e aí começou a se tornar um clube saudável. E aí os resultados vêm. Vai ter problema? Vai ter problema de resultado? Vai ter? Vai ter problema, mas... Vai ter hoje, né? A SAF, que eu acho que é um grande problema também da SAF, que é, assim, esse conflito de interesses, né? E eu estudo muito isso também. Porra, o City tem um interesse, né? O torcedor do Bahia tem outro. E como é que tu vai achar esse denominador comum? Por isso que eu acho que é cada vez mais importante pessoas identificadas com os clubes também estarem participando disso, jogadores e tudo assim, porque pra manter esse sentimento vivo, porque senão vai se tornar apenas um negócio que não é o futebol. É. Que não é o futebol, que o futebol é a paixão. Eu falo que muitas vezes a gente pensa... A gente não pensa futebol com a cabeça, a gente pensa futebol com o coração. Então, é isso. Essa é a máxima do futebol. Por isso que ele é tão apaixonante, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio disso aí e a gente vai ter que aprender, né? O Bahia sofreu muito nesse início aí, sabe? Mas foi uma remodelação total. Eu conheço pessoas que trabalhavam no Bahia naquela época e trabalham hoje, eles estão no paraíso. As mesmas pessoas que tinham de 30 meses e recebiam 7. Caraca! E você saiu de lá, inclusive, por conta do salário, né? Eu saí lá, eu entrei com uma rescisão direta, porque me deviam mais de 3 meses de... Me deviam um monte de coisa, não precisa nem falar aqui, mas eu entrei com uma rescisão direta, que é mais ou menos essa como o menino do esporte pediu aqui, mas pelo que eu vi não deu certo aqui, eu realmente me deviam. E eu já estava numa situação insustentável, bem diferente da dele, ele estava numa situação insustentável lá. Eles não queriam que eu ficasse, eu não queria que ficasse, só que eles não resolviam a minha vida, então foi a maneira que eu parti para a Arábia Saudita e segui minha vida. E aí, gostou do conteúdo? Inscreva-se aqui no Cash FC e nos siga nas redes sociais. Tamo junto, meu povo!